Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube de Nilson Brena. Hoje vamos comentar com vocês aqui, estudar um pouquinho esta passagem de Mateus capítulo 5 versículo 7, esta frase tão linda que Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Gente, que palavra tão linda que Jesus nos disse, como Jesus tinha amor, como ele tinha carinho pela gente, como ele ensinava coisas tão bonitas, puxa vida, que frase tão linda não pessoal? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Gente, isso é uma coisa muito, muito importante para cada um de nós fazer, para a gente fazer pessoal. Misericórdia, eu tenho para mim que seria mais do que o perdão, é o perdão na verdade, misericórdia é o perdão, mas é mais do que o perdão pessoal, misericórdia é ter compaixão, comiseração pelo próximo na verdade, ou muitas vezes por nós mesmos também, né, quando nós cometemos erros, nós precisamos nos perdoar, nos esforçar para não errar mais, né, mas também precisamos nos perdoar. quantas pessoas, quantos de nós cometemos erros e às vezes nós não conseguimos perdoar a nós mesmos, né. A gente cometendo um erro pessoal, a gente tem que em primeiro lugar se perdoar e procurar se esforçar para não errar mais, não é verdade, procurar reparar também nos danos que eventualmente tenhamos causado, causado a alguém, ao próximo. E é necessário que nós nos perdoemos, Jesus ensina isso. Nessa frase está dizendo isso pessoal, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, é preciso que a gente pratique o perdão, é um ensinamento de Jesus, é um mandamento de Jesus pessoal, é praticar o perdão, praticar a misericórdia, seja conosco mesmo, seja para com o próximo. Misericórdia pessoal, imagine aquele, a quem que cometeu um erro, que tem uma dívida, e ele não pode reparar o erro, ele não pode reparar a dívida, ele não tem por si mesmo mais essa possibilidade, essa capacidade de pagar a sua dívida, de consertar o seu erro. Então, Jesus teve misericórdia com a gente. Quando ele estava para morrer na cruz, ele disse, pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Nós não tínhamos como reparar o nosso erro. Então, Jesus teve misericórdia da gente, ele nos ensina a misericórdia. Eu gostaria, então, de deixar essa mensagem para vocês, lembrando que nós temos, devemos praticar o que Jesus falou. É, ao mesmo tempo, um ato de amor, de carinho, que nós estamos recebendo de Jesus, e também uma obrigação de nossa parte. Eu sei, pessoal, que muitas vezes não é fácil praticar o perdão ou a misericórdia, quando nós fomos gravemente lesados por alguém. Quem passa a dor de sofrer uma perda qualquer, um dano qualquer, seja físico, material, ou simplesmente verbal, que também, às vezes, nos machuca tanto, né? Quem sofre a perda sabe como é doloroso, né? Essa perda, mas, gostaria de lembrá-los, vejam as palavras de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, pessoal, é importante que a gente busque cumprir isso. É um ensinamento de Jesus. Jesus nos ensinava com tanto carinho, com tanto amor, e é um benefício para a gente, se a gente for capaz de amolecer o nosso coração, afrouxar o nosso coração, abaixar os nossos ímpetos, pessoal, e praticar isso que Jesus falou. Se a gente for capaz de praticar isso que Jesus falou, nós teremos paz na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta. Você praticando isso, perceba que você praticando o perdão, a misericórdia, você traz paz para o seu lar, para o seu ambiente de trabalho, onde você estiver. Você traz paz para a sua vida, paz para o seu espírito nesse momento. Então, Jesus nos traz esse ensinamento tão lindo, tão necessário. Nossa, gente, como a gente precisa estudar Jesus, as coisas que ele falou. A gente, muitas vezes, compra livros, pessoal, que são muito bons de autoajuda. Eu procuro ler o máximo que eu posso. Todos os livros são muito bons. Mas, vocês vejam só como Jesus, as palavras dele, são tão assim, elas vão no cerne do problema. Elas nos trazem a solução do problema de uma maneira definitiva, digamos. Então, é essa lembrança que Jesus nos traz, no caso, nesta passagem, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, nos lembra, pessoal, que nós devemos ser misericordiosos. Nós devemos perdoar. Nós devemos praticar o perdão. Devemos praticar a misericórdia. Ao mesmo tempo que é um dever, é muito melhor do que um dever, pessoal. É um prazer, é um ato de benefício para conosco mesmo e para com o próximo. Trazer a paz para a nossa vida, para o nosso ambiente e para o mundo. Tá certo, pessoal? Bom, então fica aí esta mensagem tão linda de Jesus que nós estamos lembrando aqui de estudar hoje. Que palavra tão linda, pessoal. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Um abraço para todos, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tudo de bom e até a próxima, pessoal. Deus abençoe a todos. Fiquem com Jesus. Jesus abençoe a todos, pessoal. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti